Ô, pessoalzinho, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa! Parece que temos mais uma aula de A Deriva dos Continentes. E hoje nós vamos falar como é que nasceu a tal curiosidade científica. Vocês estão lembrados que nós, nas aulas anteriores, a apresentamos como os gregos, grandes navegadores, conquistadores através do comércio do mar Mediterrâneo e imaginavam a Terra. Mas toda esta movimentação do comércio, que gerou o cosmopolitismo, a troca de informações, de sabedorias, de curiosidades com os outros povos, fez com que os gregos abrissem a mente, com que os gregos pensassem muito mais. Estavam num local muito privilegiado entre o norte da África, o Oriente Próximo e a Europa, onde praticamente nasceu todas as civilizações antigas. Esta região é considerada o berço, ou os berços das civilizações. Desta forma, os gregos é que catalisaram mais do que qualquer povo, até o surgimento deles, os conhecimentos adquiridos pelos outros povos, pelas outras culturas. E foi desta maneira que, onde hoje está a costa ocidental da Turquia, projetada para o mar Egeu e Mediterrâneo, chamada de Jônia, é que vai aparecer os primeiros perguntadores, os primeiros inquiridores sobre a vastidão da natureza, a importância da natureza no nosso cotidiano, na nossa vida, se elas condicionavam, como elas funcionavam. Então, o homem começa a perguntar, não só a perguntar, mas ao observar, ele começa a tentar elaborar modelos para explicar os fenômenos naturais e começar a entender toda a natureza. Temos como pioneiro despensar Tales de Mileto, que é uma das cidades da Jônia, que atualmente está no leste do mar Mediterrâneo, em território turco. Claro que Tales será seguido por uma série de outros pensadores, que têm nele um misteio, mas que também pensam de formas diferentes deste grande precursor. Bem, feita essa explanação inicial, vamos olhar o texto, aquele que você deixa anotado, guardado, para poder revisar, para fazer aí, no futuro, um remonte de todos os conhecimentos? Vamos lá, então. O nascimento da curiosidade científica. Foi na cidade grega de Mileto. Mileto, cidade grega localizada na costa oeste da atual Turquia, que nós chamávamos na época de Jônia, que pela primeira vez o homem demonstrou sua curiosidade científica, indagando, perguntando, o que é o mundo? Do que o mundo é feito? Então, para nós ocidentais, Mileto é uma marca do aparecimento da curiosidade científica, da liberdade de perguntar, da liberdade de buscar por respostas e experimentar em busca destas respostas. Tales de Mileto, que viveu de 625 a.C. até 547 a.C., um dos primeiros a tentar responder a estas questões, imaginava ainda a Terra plana. É aquela figura que eu fiz nas aulas anteriores, como se fosse uma grande colacha flutuando sobre a água. Mas isso, gente, era uma visão que se tinha há 2.600 anos. O incrível é as pessoas tentarem retomar essa visão que foi completamente ultrapassada. É assim mesmo. Um discípulo e sucessor de Tales, que foi Anaximandro, que viveu de 610 a.C. até 547 a.C., um pouco mais moço que Tales, já supunha a Terra com a forma de um cilindro. Ele imaginava a Terra como se fosse um tambor flutuando no espaço. Segundo a sua concepção, as pessoas viviam tanto na superfície externa do tambor como possivelmente na superfície interna, olhando para uma outra face, para a face interior da Terra. Então, aqui, nós temos dois importantes pensadores, Tales e Anaximandro, com visões diferentes sobre o mundo, mas iniciando a curiosidade científica, tentando, além de elaborar teorias para explicar o mundo, experimentando, buscando as respostas para estas valiosas perguntas. Desta maneira, avançando um pouco mais em direção à deriva dos continentes. Paramos por aqui, aguardando vocês para uma próxima aula, quarta-feira que vem. Um abraço, tudo de bom, fiquem bem. Não se esqueçam de divulgar, de curtir, de comentar aqui no seu canal Mazamundi e lá também no GeoMaza. Gente, fiquem bem, um forte abraço, até a próxima aula. Fui!